Ed, Israel, tudo bem por aí? Boa tarde. Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não comeu ainda. Tudo bem? Dei uma travada aí. Estamos ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Legal, beleza. Ed, está ouvindo também? Tudo normal? Opa, estou aqui. Show, legal. A gente está conseguindo ouvir vocês dois. Gente, o palco é de vocês. Qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Maravilha. Boa tarde. Obrigado. Vamos lá compartilhar a tela aqui. Estão vendo a tela? Beleza? Só um som, pessoal. Eu estou vendo aqui, Zé. Beleza. Então, vamos lá. Ele está compartilhando apenas o slide aqui, né? Certo? É que eu não consigo ver o que eu estou compartilhando. É isso mesmo. É isso mesmo. Está só o slide. Maravilha. Bom, vamos lá, pessoal. Azure e Terraform. Mais Terraform. Bom, então, esse é o assunto que a gente vai palestrar aqui hoje, tá? Eu queria já começar agradecendo aí, porque esse foi um convite do Ed Carlos, tá? Que me chamou para estar junto com ele nessa palestra. Não era algo que eu estava pensando neste ano, mas legal poder fazer parte aí e participar. Agradeço também a Letícia e as meninas que lhe organizaram esse evento. E vamos lá para o assunto, que é Azure mais Terraform, ou Azure, né? Como muitos falam aí, vamos lá descobrir o que que está, qual, qual, por que usar, né? Esses dois. Vamos lá. Bom, quem somos? Quem sou eu? Bom, me chamo, meu nome é Israel. Israel Costa. Sou graduado em redes de computadores, né? E também tenho experiência de 12 anos no mercado de tecnologia, de TI, né? Também trabalhei aí com as clouds, né? AWS, GCP, Oracle e Azure. Poxa, esqueci de colocar Azure aqui. Caramba! Principalmente dessa palestra. E Azure, tenho conhecimento aí nessas clouds e também tirei algumas certificações aí do mercado, algumas conhecidas. E trabalho como cloud engineer na Warren Brasil, uma corretora de câmbio valores. aqui, ali, localizada no sul do país, tá bom? O Ed Carlos, o meu mentor aí, vamos dizer assim, tá? Me convidou. Hoje ele é DevOps engineer, né? Ele também é graduado em redes de computadores e pós-graduado em arquitetura de rede e cloud computing. E também tem aí 17 anos de experiência no mercado. Uma bagagem muito grande aí para passar para a turma. Também possui conhecimento, né? E também as principais certificações no mercado. O foco dele, acho que do início de carreira, foi sempre Microsoft. Aprendi muito com ele, né? Prainhando bastante, mas sempre me passou bastante conteúdo em relação à Azure. E também à Microsoft. Tem aí essas seguintes certificações. E hoje ele também atua e trabalha junto comigo aí. Hoje ele é DevOps engineer na Warren Brasil também. Então, nossos LinkedIn aí, se vocês precisarem entrar em contato. Acredito que as meninas depois já colocaram isso aí também nas redes sociais. Vamos lá. Bom, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um cenário, tá bom? De um negócio, de uma empresa que entrou em contato conosco, pediu um orçamento, um planejamento de alguns serviços. E o cenário era o seguinte, né? Essa empresa hoje, ela trabalhava com a cloud da AWS, utilizava o GitLab. Mas não tinha conhecimento nenhum em ferramentas DevOps, ferramentas que ajudassem a facilitar o serviço que eles precisavam implantar. Eles entraram em contato conosco e, enfim, não tinha conhecimento nenhum. E eles colocaram alguns requisitos para a gente, né? De como eles queriam que a gente implantasse um serviço que era um serviço de videoconferência. Esse serviço de videoconferência iria atender o negócio deles, algumas demandas internas. A empresa era de educação e ele queria ter um serviço de videoconferência próprio dele para atender seu negócio. Então, aí você pode pensar, né? Um Google Meet da vida, algo parecido, mas que fosse próprio daquele negócio, daquela empresa, tá bom? E eles colocaram alguns requisitos e um deles foi a Azure. Mas aí você pergunta, poxa, mas eles já tinham a cloud da AWS, né? Para poder implantar ali, por que eles escolheram a Azure? Aí, por questões contratuais, né? Eles escolheram utilizar a Azure e foi uma ótima escolha, até mesmo para o que a gente gostaria de implantar lá. Então, por que não usar a AWS? Mais por questão de contrato. E também foi bom para poder descentralizar e utilizar a outra cloud. E também um dos requisitos foi que essa entrega fosse feita 100% em infraestrutura como código IAC, né? E aí, por que a gente utilizar o Terraform, né? Bom, eles não tinham conhecimento, como eu falei, em ferramentas de DevOps e automação. Mas esses foram os requisitos que eles colocaram para a gente, para a gente poder entregar aquele projeto e que fosse tudo documentado, utilizando infraestrutura como código. E outro requisito era que fosse escalável, né? Por conta da demanda, vamos dizer assim, de entrada de pessoas naquela videoconferência. Pensa igual a gente está aqui agora num Zoom ou um Meet da vida, né? E a pessoa começa a entrar um monte de gente e daqui a pouco cai toda aquela, vamos dizer, essa palestra ou esse evento todo. Enfim, porque não aguentou, não suportou. Então, era necessário escalar aquilo de acordo com a demanda de entrada de pessoas. E que também, por último, aí, esse serviço falasse, a aplicação deles, né? Conversasse com a Azure e a Azure conversasse com a AWS, né? Para poder fazer aí a ligação desses serviços. Bom, e nessa entrega, a gente também viu que precisava colocar alguns serviços. A gente não colocou todos aqui, mas os mais utilizados foi o Azure Virtual Machine, o Virtual Network, o Active Director, o Storage Account e o Azure DNS Zones, tá bom? Bom, esse foi só uma entrada para vocês entenderem o cenário e como a gente pôde trabalhar com Azure e Terraform, né? Nosso foco aqui, acredito que seja mais assim, como a gente pôde entregar isso e qual ferramenta a gente utilizou para poder fazer tudo isso funcionar. Bom, próxima parte aí seria a solução do negócio. Acredito que o Ed pode dar sequência aí, beleza? Manda aí, Ed. Valeu. E um resumo da arquitetura, da solução, né? A gente teve vários desenhos da arquitetura de ida e volta com o cliente. Muitos deles foram revogados, a gente não conseguiu seguir devido ao custo que seria montar a infraestrutura completa dentro da Azure. A gente sabe que a Azure tem todos os aparatos, todos os serviços para a gente poder ter uma infraestrutura escalável, de acordo com as conexões, então tem tudo o que a gente precisa. Mas quando a gente começou a colocar todos os detalhes no papel, apresentamos para o cliente e ele falava, não, está muito caro, está muito caro, e aí a gente chegou a uma arquitetura baseada em eventos, né? De uma forma diferente, né? Normalmente a gente utiliza os próprios softwares ali da cloud ou um software de evento, né? Que integra a cloud para poder trabalhar com isso. Digamos, de uma forma que o evento seria baseado na aplicação do cliente, né? Então a gente tem do lado esquerdo a AWS, que é onde está a aplicação do cliente, e dentro da aplicação dele, ele tem lá todas as reuniões que teria para as aulas que teriam sendo executadas, e baseado nisso, a própria aplicação teria que estartar a criação do ambiente dentro da Azure, né? E aí a gente começou a se aprofundar e ver como funcionava tudo isso, né? E aproveitar o que ele já tinha ali de tecnologia para isso. Foi aí que a gente viu que a gente poderia utilizar o GitLab, já utilizava o GitLab para fazer o deploy da aplicação dele, Então a gente, ah, vamos utilizar o GitLab, o GitLab tem a sua própria API, vamos utilizar a API do GitLab e utilizar alguma ferramenta de IAC, estrutura como código, para poder criar essa estrutura dentro da Azure. Então o fruto seria o seguinte, dentro da própria aplicação do cliente, ele analisaria se naquele momento teria algum pico de crescimento ali, de quantidade de aulas, salas de aula, alunos, né? Aí eles teriam as suas próprias métricas ali. Aí ele iniciava, né? Mandava um post para dentro da API do GitLab, onde a gente teria a nossa estrutura ali, todos os arquivos e pipeline com o Terraform, para poder criar a Azure. Também porque a aplicação de videoconferência demorava muito para poder ser carregada. Então não era uma coisa que, ah, eu preciso de agora, de uma sala, ele já criava ali todo o ambiente e estaria disponível para a criação. Não. Demorava em torno de 10 minutos para subir todo o ambiente, porque é uma aplicação muito pesada para poder carregar e todos os componentes, né? E aí no final, depois que essa infraestrutura carregava, depois que as máquinas virtuais, elas subiam, executavam toda a configuração daquela máquina, ele mandava um retorno para a aplicação do cliente, falando, ó, essa máquina aqui está no ar, a gente tinha alguns pré-requisitos lá, uns testes que a gente fazia, no final, todo o script de configuração, ele retorna para a aplicação do cliente falando, ó, esse servidor aqui está no ar, né? E a quantidade de servidor era determinada também pela aplicação. Então, ah, eu preciso agora de quatro máquinas. Ele mandava ali, ó, eu preciso de quatro máquinas, quatro máquinas não recriadas, e o retorno com o webhook da aplicação era retornado. Ó, a máquina 1 está pronta, a máquina 2 está pronta. Aí tinha a vez que a máquina 4 subia antes do que a máquina 1 e 2, né? Então ele ia pegando essas informações, manizando dentro da aplicação dele, e aí no momento que precisava daquelas salas de reuniões disponíveis, os servidores já estavam prontos e a aplicação dele já sabia para qual servidor redirecionar aquela conexão. Beleza? Avança aí, por favor, Israel. E antes de a gente falar de Terraform, eu acho que é interessante a gente falar sobre IAC, que é a Infraestrutura como Código, né? A gente tinha muito aquela questão, quem vem de infraestrutura, né? Eu trabalho muito com o OnPrimacy, de chegar, criar a máquina, ou entrar lá no Hyper-V, ir lá executar, ou, de repente, uns comandos, mas uma coisa muito manual, né? Ou ir direto no portal, no console, e ir lá executar e criar a máquina virtual de acordo com a necessidade dos seus desenvolvedores. Mas só que o desenvolvedor sempre foi mais rápido do que a gente de infraestrutura, né? Ele desenvolvia e já queria a máquina já pronta ou alguma modificação para melhorar a máquina, para subir a aplicação dele. E os times ali eram muito diferentes. Se a gente precisasse, por exemplo, expandir uma máquina, porque a gente não tem mais computação ali física para poder atender aquele novo requisito da aplicação. Aí demoraria meses, né? Até a gente cotar uma nova máquina, o BUD ser aprovado, tudo isso, demorava muito tempo. E a infraestrutura, como código, veio para facilitar isso, principalmente com a entrada da cloud. A cloud, a gente consegue entrar no portal, consegue chegar e criar uma máquina virtual ali muito rápido, né? Sem pensar em... Ah, a minha máquina quer suportar, o meu Hyper-V suportar mais máquina ou não, como a configuração do meu storage, se ele vai suportar novos discos, se não vai suportar novos discos. Com a cloud, isso não é preciso mais. E aí veio a infraestrutura como código, para cada vez mais a gente de infraestrutura poder construir uma infraestrutura tão quanto rápido o desenvolvedor desenvolve novas fichas para aplicação. E aí eu coloquei algumas ferramentas que fazem isso, né? Uma delas é o Terraform. A gente lançou um ressentimento, o BICEP, ainda não me aprofundei, não consegui conhecer ele muito a fundo. E o Ansible também, dá para a gente poder fazer algumas coisas aí na cloud com essas ferramentas, né? Cada um tem a sua linguagem, a sua forma de trabalho, e vai muito do que você conhece da ferramenta, do que ela pode te agregar, para você usá-la em um projeto, seja na Azure, na AWS, no GCP, na cloud que você precisar, né? Certo. Só para dar um ponto aqui, né? E assim ele veio, além de poder automatizar, replicar a infraestrutura, né? De forma mais rápida, ele também traz aquela sensação de que você está documentando o que você está fazendo, né? Não é sensação, mas traz realmente aquilo de, tipo, o que eu estou fazendo está sendo documentado e eu consigo dar visão para o dev ou para quem vai usar aquele código do que realmente está sendo criado. Não é algo distante, né? Igual o Ed comentou aqui, quando você vai lá na cloud, você consegue provisionar serviços, recursos, mas tudo isso é cada coisinha na sua caixinha, né? Ah, eu quero provisionar uma VM, ou então eu quero provisionar uma rede, mas são cada coisinha na sua caixinha, são funções diferentes, mas quando você trabalha com código, né? Você codifica a infraestrutura, você tem cada coisa ali, claro, separadinho, mas você tem visão do todo na sua cara ali, de como que você criou, o quanto você está provisionando, né? E como que está sendo construído, claro, para quem entende e lê, aquele código, consegue bater o olho e saber realmente tudo que você está construindo ali por meio daqueles códigos, né? Então, infraestrutura como código é muito bom, ajudou muito aí, ajuda bastante a galera. E atrelado o infraestrutura como código no versionamento de código, como um Git, né? Tem o GitHub, tem o Azure DevOps, também tem o Azure Reps, para a gente poder armazenar os nossos códigos lá dentro. Você pode ter o histórico de tudo isso, né? Você pode saber em que momento você colocou ali a configuração de um load balance, né? Dentro da sua infraestrutura. Quando foi que você saiu de uma máquina pequena e foi para uma máquina maior. Está tudo documentado lá. Você pode ver em que momento foi feito isso, quem foi que fez a modificação e o que ele modificou. Está tudo ali dentro do código, está tudo dentro do Git ali e vai facilitar muito essa gestão e administração disso. Boa. Isso aí. E aí, o que é Terraform, né? Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código que veio para facilitar aí a gente poder criar nossa infraestrutura, né? Tanto em clouds, surgiu para sim cloud, né? Para sim especificamente para cloud, mas hoje em dia você tem providers do Terraform para milhares de coisas. você entra no painel lá do do Terraform, uma lista enorme de ferramentas que você pode utilizar, né? Então, desde, por exemplo, o VMware, você utilizar um Primacy para poder criar essas máquinas virtuais, criar um configurado todo o ambiente de VMware, Grafana, AD, tem milhares de coisas que você pode utilizar. e ele veio, né? Surgiu para infraestrutura como código e dentro de nuvem, como eu comentei. Pode seguir aí, Sérgio. E aí a gente começa a ver, a listar aqui alguns benefícios que levou a gente a utilizar o Terraform. O primeiro deles, acho que um dos mais importantes, é o multicloud. Então, ali tem uma, algumas das clouds que a gente consegue utilizar no Terraform. E eu e o Israel, a gente não tinha trabalhado com Azure de forma, como infraestrutura, como código. A gente tinha trabalhado muito manualmente, chegar no painel, criar ali as coisas, aplicando os itens, os serviços, e criando a infraestrutura, fazendo o negócio funcionar, né? Então, ter o conhecimento do Terraform, porque a gente já conheceu o Terraform para implantar infraestrutura na AWS, nos ajudou muito, ele ser multicloud. Quando você trabalha, por exemplo, a Azure tem algumas ferramentas que você pode utilizar que são exclusivas delas para infraestrutura como código. A AWS tem a delas. O Terraform é para ambas. Então, a curva de aprendizado, para você sair da construção de uma cloud e ir para outra cloud, é muito mais simples utilizando o Terraform, porque ele já foi construído para trabalhar com muitas coisas. Algumas pessoas podem até confundir com alguma coisa. Ah, a minha infraestrutura que está na AWS, eu simplesmente te falo por que a forma, aplica na Azure e vai funcionar? Não, não é desse jeito. Não é só você mudar o destino que ele vai criar ali na sua nova cloud. mas você tem que chegar e entrar no código, alterar algumas funções que são blocos de configurações que são diferentes para cada cloud, mas você precisa fazer isso. Mas uma vez você, conhecendo como funcionam esses blocos de configuração, como o Terraform funciona, como o Terraform vai se conectar na Azure e fazer configuração, vai facilitar muito se você quiser fazer isso em outras clouds. Alguns dos serviços que a gente trabalhou na Azure para esse projeto foi no fundo, mas a implantação dele foi facilitada justamente por conhecer o Terraform. O Terraform tem uma documentação para se aprofundar nos serviços que ele constrói na cloud. Então foi ali, tem esse exercício de configuração. Ah, o que é esse parâmetro aqui dentro do serviço tal? Aí você pode depois ir lá e comparar o serviço. Então, conhecer o Terraform facilitou muito a gente, adiantou muito tempo para a gente poder criar esse projeto. Se a gente tivesse que pegar alguma outra ferramenta como código que fosse, por exemplo, o padrão da Azure ou se o cliente falasse, não, vamos para o GCP e a gente pensar em alguma ferramenta exclusiva do GCP e se estender muito mais o projeto. A gente precisaria de muito mais tempo para poder conhecer a ferramenta, analisar como funciona, fazer box, construir um ambiente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá para tudo, testar aquilo. para depois você chegar no produto final. A gente como trabalha há alguns anos com o Terraform, a gente já passou por várias tentativas e erros. É simples você chegar, pegar uma ferramenta, você faz isso e isso e aplica ela. Mas eu estou aplicando da forma correta, essa é a melhor prática, tem alguma forma melhor para ser implantado, seja para esse projeto, seja para outro projeto. então você já, se usar o Terraform que trabalha com muitas clouds, você produz o seu hall de anos de conhecimento e aplica para uma cloud nova. Hoje, se tiver, por exemplo, Alibaba, uma cloud que a gente trabalhou a precisar e ir para o Alibaba, essa é muito mais simples porque a gente já sabe a Terraform, já sabe como pegar ele, construir e aplicar a alguns serviços. É só se aprofundar um pouco mais no cada serviço, mas a infraestrutura como o código vai estar muito simples para a gente poder aplicar. Isso aí, como você falou, conhecer o Terraform já é um bom caminho andado, mas acho que também conhecer um pouquinho da cloud ajuda, sem dúvida, os nomes, as nomenclaturas de uma cloud para outra têm diferenças, mas acho que o Terraform já consegue te dar acho que 80, 90% de assertividade quando você vai construir seu código e poder provisionar em uma cloud ou outra. Pode passar aqui? Pode passar. Outro benefício é os módulos. A gente, no projeto, a gente pensou em ter servidores com ambientes 100% separados e muito do código ia estar duplicado nesses ambientes. e o Terraform precisa de módulos para a gente poder não precisar replicar isso. Então, a gente pode ter um módulo que faz uma determinada ação e esse módulo vai ser utilizado pelos ambientes que você tem. Ah, eu tenho ambiente de Dev, Stage e Produção. Eu posso ter um módulo lá de VM onde nesses ambientes e aí esse módulo me ajuda a criar aquilo para aquele ambiente em específico e não ter todo o código duplicado. Ah, eu preciso gerar uma linha do meu código para a criação de uma VM. Eu precisaria passar ambiente por ambiente alterando aquela linha quando você está com texto em ambientes aí de boa. Quando você tem uma arquitetura muito grande com vários projetos com vários ambientes aí fica inviável você ter que passar projeto por projeto e fazer a sua alteração. E o Terraform ele tem os tipos de módulos que a gente pode trabalhar e a gente pode trabalhar com um módulo que esteja hospedado dentro do próprio Terraform Registry. Então, o Terraform tem um local que a gente pode subir e deixar nosso código lá ou até mesmo utilizar esse código da comunidade. Isso é muito interessante que também ajuda na curva de aprendizado. Você pode sair do... Ah, não conheço quase nada para pegar um módulo já pronto você passa alguns parâmetros e está o ambiente pronto. Para quem não não tem tanta familiaridade com a estrutura pessoal de desenvolvimento que quer se aprofundar utilizar o Terraform já tem muitos módulos prontos. Então, você pode buscar ali ah, quero montar o serviço X na Erwin. Aí você vai lá procura tem aqui um módulo para isso. pega o módulo coloca ali só algumas variáveis e o ambiente está praticamente pronto para você. Isso facilita muito a utilização de módulos. Você pode ter o local que nesse projeto foi o que nós utilizamos dentro do próprio repositório onde a gente tinha as informações dos servidores que seriam montados a gente deixou lá também os módulos para a gente poder utilizar por esses ambientes. A gente pode deixar dentro do GitHub um repositório específico para esse para esse módulo bitbucket em algum URL a gente pode bater lá com o HTTP S3 podemos ter lá do bucket para armazenar esses arquivos e o GCS bucket deve ser um serviço aí do GCP. Do lado direito tem um exemplo ali da construção de um módulo dentro que a gente poderia utilizar nesse caso o nome do módulo é console e apontando para uma pasta local ali em search tem o ponto barra console que é o diretório local que dentro dele deve ter todos os arquivos para a construção do console Beleza alguma coisa para se acrescentar não isso mesmo falou tudo então lança aí State esse eu acho o multi-cloud é o o item principal de a gente ter o disco escolhido terraform e o State o seguro nem todas as ferramentas de infraestrutura como código consegue saber o que ela já criou ou lembrar o que ela já criou e o terraform tem a a ideia de State que é um arquivo que dentro dele ele tem as informações do que ele já criou dentro do do seu ambiente né isso é muito interessante porque se ele criou uma máquina ele não vai tentar criá-la de novo se você executar o mesmo comando né ele vai executar outras coisas ele pode ser granular também se você desenvolveu o seu código para criar uma máquina virtual e depois você editou ele para colocar um IP público nessa máquina virtual ele só vai a primeira vez você já criou a máquina a segunda vez que você executou o código com essa informação do endereço público ele só vai adicionar o endereço público e é bem legal ali a informação que ele mostra porque ele fala ali do do que ele já criou do que ele vai estar alterando de informação e se ele vai precisar destruir e adicionar mais alguma coisa né isso aí é cara eu acho sensacional essas informações que ele que ele dá essa ideia de states e ali nós temos dois principais tipos de states temos o local que ele cria um arquivo no próprio diretório onde você tem os arquivos do Terraform onde você executa o comando ele já cria um arquivo ali dentro e ele tem a opção de remoto o remoto é para quando você for trabalhar um time for trabalhar ali com o seu mesmo documento do Terraform mesmo nos arquivos então você tem um ponto centralizado onde todas as pessoas pode ser o seu time que seja no mesmo local físico por exemplo o Israel que a gente está em locais diferentes um lugar de São Paulo ele está em outro esse remote centralizado em algum lugar remoto faz com que no momento que eu aplicar alguma coisa o Israel ele já tem essa atualização no código então se eu estou trabalhando para construir por exemplo uma máquina virtual e o Israel trabalhando com um storage account na hora que eu aplicar minha máquina virtual e ele der o apply ou mandar aplicar o que ele está construindo ele já vai ter essa informação que eu já criei aquela máquina e o mesmo que o código dele não esteja atualizado pode faltar esse ponto dele atualizar as informações que eu fiz e aí vai mostrar para ele você está tentando deletar uma máquina virtual que já foi criada mas ele vai falar mas por que que eu não coloquei nenhuma informação de máquina virtual é porque o Edge estava configurando lá no código aí ele vai ter que baixar o código deixar atualizado para não tentar destruir a minha máquina e a gente tem vários locais nesse projeto a gente utilizou storage account para poder armazenar aí ele fala como Azure RM então esse arquivo state fica lá no storage account e a gente com acesso privado não precisa deixar o storage account lá público a gente consegue bater e ter acesso a esse arquivo já trabalhando também com S3 é muito bom também e tem outras opções aí GSP Kubernetes ETCD e vários outros locais que você consegue ter esse remote state e até ela é interessante na documentação ele fala até algumas coisas avançadas do remote state por exemplo eu quero eu estou com um arquivo terraform eu quero ir construir alguma coisa eu preciso mover isso para um outro ambiente esse recurso você tem essa possibilidade de ele pegar informações de um state e mover para outro state você tem como remover coisas do state por exemplo alguém chegou remover alguma coisa lá da cloud quando você der o comando do terraform o state vai falar esse recurso aqui não existe eu preciso criar ele o que aconteceu ele sumiu aí você vai investigar legal precisou ser removido e alguém foi lá e removeu manualmente em vez de remover do código aí você consegue ter ali comando se você consegue remover isso do state então o state vai te ajudar você não ter que recriar um monte de coisa você já criou uma coisa ele vai manualmente colocar outras coisas para ser criado e também eu mandei aplicar uma coisa e aquela estava nessa configuração x o próximo mês que eu coloquei o rodeio o terraform eu tenho ali a máquina criada o recurso criado mas uma configuraçãozinha aterrado a máquina era um tamanho pequeno e agora está um tamanho maior e aí você pegar isso na plantação do terraform e se quiser ou não seguir uma regra precisa estar idêntico ao código colocar recria o recurso ou altere e aí o state ele vai ver falta essa configuração aqui que ela não estava de acordo com o que está no código ele vai lá e altera sua configuração para você dependendo vai ter que recriar o recurso que você você criou mas é mais voltado para a questão da cloud tem alguns itens que você não consegue alterar na cloud se você não recriar o recurso mas ele sabe trabalhar com essas questões isso aí pode você chegou até a falar dessa questão do state uma coisa que a gente faz muito e utiliza puxa eu estou com o meu criei um recurso lá na mão na Azure e preciso que esse recurso esteja documentado dentro do meu terraform então você consegue fazer o importe daquele recurso você escreve o código logicamente no seu local aqui mas depois você aponta e você chama isso para dentro do seu state então você importa aquela aquela informação aquele recurso que você criou para dentro do seu código e acaba você tendo a documentação documentando aquele recurso novo lá na sua cloud e em outras funções é muito importante ter isso porque realmente isso aqui salva vidas em vários momentos por manter isso aqui sempre atualizado o state sempre atualizado isso aí bora lá e outro benefício que eu vejo que as ferramentas de CSD elas estão elas reconheceram que o terraform está sendo uma ferramenta muito utilizada que o pessoal está gostando vejo muitas pessoas falando do terraform e mais do terraform do que falando das próprias ferramentas de estrutura como um conjunto das cloud e eles ouvindo isso estão colocando a ver integrando coisas dentro do seu do seu CSD para atender essas necessidades por exemplo o GitLab eu consigo ter o meu state dentro do GitLab não preciso ter o state externo posso ter dentro dele o Azure e o GitHub e o Acron ele já tem ali dentro do Marketplace trechos de de pipeline que facilita muito ali sua utilização do terraform como eu falei o terraform ele já tem ali modos que você pode utilizar nessas ferramentas de CSD já tem ali código praticamente pronto para você fazer o deploy do terraform então você hoje que não conhece tanto de terraform você quer começar a utilizar tanto esses CSDs quanto o terraform vai te facilitar muito para você dar o start ali depois com certeza você vai precisar se aprofundar mais vai pegando ambientes mais complexos vai pegar coisas que os módulos não faz para você que você vai precisar que eles façam mas depois esse start esse chutãozinho para você dar início no terraform vai facilitar muito para você depois só ver esses pontos para você ir melhorando o seu código boa vamos sair agora para módulos embora tem umas coisas aqui no chat vou interromper aqui você compartilhe deixa eu ver aqui tem umas coisas no chat aprendendo terraform já conheci o bíceps depois para o encíbal legal já falei do remote state como o mercado de cloud está olhando para profissional que tem um bom conhecimento em AC terraform e encíbal cara essencial hoje em dia acho que para você poder acompanhar a evolução ali do que você está fazendo na cloud cada vez mais o o deploy de uma nova de uma nova feature está cada vez mais rápido e não dá para você acompanhar isso se você não conhecer de infraestrutura como código diferente da ferramenta o terraform é muito bom você colocou o terraform e o encíbal são duas ferramentas muito boas eu gosto de utilizar o que? o terraform para a construção para o visionamento da infraestrutura e o encíbal para a configuração dentro da máquina então você construiu uma VM e dentro do encíbal você tem vários módulos ali coisas que no terraform você precisa criar em scripts aí ficaria muito mais complicado para você criar scripts para configurar todo o sistema operacional e o encíbal é muito mais maduro em relação a isso ao meu ver então com os módulos com tudo que você tem no encíbal você constrói tudo que está dentro da máquina para construir a máquina você usa o terraform construir a máquina construir a rede que aquela máquina vai utilizar isso pensando quando você trabalha com o sistema operacional muitas clouds você tem muitos serviços que já abstraem o sistema operacional que já te entrega ali você está precisando de uma fila já tem um serviço ali que vai te entregar uma fila para a sua aplicação você não precisa mais construir a máquina instalar ali o sistema de fila e distribibilizar já o terraform constrói toda essa infraestrutura para você desse serviço da cloud e aí cada vez menos você vai estar partindo para o encíbal porque você vai ter que estar configurando os dois lados tanto o terraform para construir tudo quanto o encíbal para construir ali na máquina algumas pessoas utilizam o encíbal também para construir as máquinas virtuais eu prefiro o terraform é também pela questão do state para manter tudo isso o encíbal ele não tem esse state então quando você manda aplicar ele vai lá e aplica alguns serviços ele vai bater por exemplo o mesmo nome o nome está igual então não vou recriar ou vou dar um erro que já existe o recurso é diferente do terraform ele vai falar eu já fiz isso e não vou fazer de novo o terraform ele vai tentar fazer essa é a diferença do terraform porque na hora que você vai fazer você fez codificou e quer ver o que você vai construir você dá um terraform plan e você vai ver o que vai ser construído ali então ele te joga logo na cara vai ser construído isso, isso, isso vai ser tantas coisas alteradas tantas coisas podem ser destruídas então assim é mais fácil o gerenciamento e você tipo não fazer cagadinha vamos dizer assim ele te joga já tipo meu é isso aqui que vai ser feito tá de acordo então dá um terraform e apply não tá de acordo vai no seu código altera vê o que realmente tá acontecendo porque isso dá segurança de você poder realmente colocar as coisas na sua cloud provisionar os recursos realmente que você precisa sem fazer alterações diretamente sem que você precise no caso o Encebo ele não faz isso o Encebo alterou ali já era só mandar construir ali ele já vai já faz a aplicação e não quer saber se está mudando uma coisa ou outra ele simplesmente só executa e isso pelo menos pra mim seria um grande problema poder fazer isso e acaba depois sendo prejudicado não é não é a melhor coisa do mundo mas com terraform ele te dá essa visão então facilita bastante o uso certo e falando sobre esse plan lembrei de um caso que eu e o Israel pegamos que o desenvolvedor foi lá manualmente criou um recurso e a gente depois precisou importar isso pra dentro do terraform e a gente não consegue pegar o recurso e ele cria o código então a gente criou o código que a gente viu ali no portal de configuração aí sim depois a gente fez o comando de import eu quero que esse recurso que eu tenho na cloud ele demete seja correspondente a esse bloco de código dentro do terraform e aí quando a gente dava o plan aí ele falava o recurso já existe ele já viu que existe porque a gente fez o import mas essa e essa configuração está diferente do código e aí você vai nesse caso como eu precisaria me basear com o que o desenvolvedor fez eu precisava a gente foi olhando aqui revendo as configurações ali no portal e colocando no código do terraform até que a gente deu um plan e ele falou não está tudo ok não precisa atualizar nada nada vai ser alterado nada vai ser destruído está tudo beleza isso é bom gente dá uma segurança enorme viu você sabe que não vai fazer nada de errado nada vai ser destruído e a vida segue beleza vamos compartilhar aqui então beleza estou interrompendo aqui está conseguindo ver aí isso é sim estou vendo sim beleza então eu tenho aqui o portal da Edge se eu atualizar aqui a gente não tem nenhum recurso lá dentro e aqui eu tenho o código do do terraform aqui como a gente gosta de organizar quando a gente tem um único repositório a gente divide aqui em envs que são os ambientes então aqui eu criei um ambiente chamado de demo e colocamos os arquivos aqui correspondentes a esse ambiente caso eu queira criar um ambiente parecido com esse eu consigo pegar esse diretório aqui copiar um novo e já tenho ali 90 99% do que eu precisar de configuração para aplicar no novo ambiente e a gente deixa aqui os módulos separados então temos aqui um módulo para criar a máquina virtual um módulo para criar a infraestrutura nesse projeto a gente criou uma infraestrutura para para cada ambiente então por isso que a gente tinha um outro módulo e também tem a partir de research group caso a gente precise criar no meu demo aqui eu deixei ele já criado lá na na e aqui dentro do arquivo do diretório dos ambientes nós criamos aqui o módulo que é esse arquivo aqui onde nós temos dois blocos alguns colocam como main .tf o nome difere aqui o importante é ter a extensão .tf porque o Terraform vai identificar que são arquivos destinados a ele o nome é mais para a sua organização dentro desse módulo .tf a gente consegue colocar aqui o módulo então eu crio aqui um módulo vm e eu estou passando aqui alguns parâmetros algumas configurações para dentro desse módulo e aqui que é importante a gente tem aqui o source que é a configuração de onde está o módulo então as configurações do módulo estão dentro daqui do módulo azul vm e aqui embaixo tem informações aqui do network que eu também estou mandando aqui o source para o módulo network que é um outro módulo temos também aqui o arquivo provider que aqui a gente indica aonde que nós queremos aplicar determinadas configurações então dependendo do bloco que você tiver ele precisa ter um provider específico para ele então a gente está utilizando aqui as configurações para o Azure então a gente precisa ter o provider do Azure mas aqui é uma das formas para a gente poder fazer com que o nosso código se autentique e crie as coisas na Azure onde você pode passar aqui o parâmetro subscriptions o ID da sua subscrição o ID da sua tenant e o client ID que eu vou mostrar para vocês que client ID é esse eu tenho aqui também o remote line state que é a configuração do remote state que eu estou utilizando então eu estou gravando o meu state lá no storage account onde eu passo aqui o resource group o storage account o nome dele o container name e o key que vai ser as pastas que ele vai criar lá dentro ele vai criar uma pasta chamada demo e aí criar o arquivo onde tem o states e a gente pode também indicar aqui aquelas mesmas opções então o ID da subscrição o ID do tenant e o ID do client é muito importante que nessa parte do que ele chama aqui de back-end que ele está mandando o state para um local remoto ele é uma autenticação separada do provider então quando a gente dá vou até executar aqui para exemplificar para vocês quando eu chego aqui do terraform init ele prepara esse diretório para mim para poder aplicar as configurações onde eu configurei nos providers e aqui em cima ele já faz aqui para mim inicializando back-end então nesse momento ele já vai lá no storage account já valida se ele tem acesso para poder criar o remote state até então ele não criou mas ele valida se ele tem esse tipo de acesso aí ele daria algum erro aqui para a gente caso não estivesse com a configuração aqui devida aqui eu também coloquei um 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 script utilizando o Ense ou alguma outra ferramenta para fazer o deploy então eu coloquei aqui um scriptzinho que é executado lá na máquina que é o Ubuntu temos aqui o arquivo extensão tfvars que é onde a gente pode deixar já algumas é alguns valores para variar para variáveis então eu quero aqui no meu módulo eu tenho várias vezes aqui o rg underline name que é do research group e tenho aqui o location tenho várias vezes ele indicado aqui então para não precisar colocar no código isso toda toda hora que ele aparecer aqui eu tenho dois módulos mas eu poderia estar cheio de módulos aqui então a gente pode ter aqui um tfvars com esses valores já acertados utilizando ali no código e o variables que é a declaração das variáveis daqui a pouco eu vou falar sobre esse total servers aqui e aí a gente chama aqui esses arquivos aqui dos módulos então nos módulos eu tenho tudo que eu preciso para criar uma máquina virtual na agile então eu tenho a questão da máquina virtual tem interface de rede tem aqui IP público tem tudo e esse template files aqui é para a gente poder colocar um script para ele ser executado na criação da máquina então mesma coisa eu separo aqui para o network o módulo você vai ter toda a sua necessidade para aquele seu seu ambiente para aquela sua aplicação então aqui eu separei por exemplo o que é network e o que é VM talvez você achar necessário que o network venha tudo junto eu não configurei aqui a questão de de policies de portas para ser liberadas na máquina virtual eu poderia ter separado separado para isso ou eu poderia colocar aqui dentro da VM porque é a que eu vou utilizar junto com a VM então eu poderia ter tudo num único local e aí vamos testar esse código antes de eu testar aqui aqui eu coloquei também a forma de a gente ter a sub-itentity client por exemplo em Linux a gente jogando para a variável de ambiente com export e passando essas variáveis aqui é uma das formas então a gente já deu terraform init para preparar o código aqui para essa implantação tem o terraform plan que o já comentou que com ele ele vai mostrar para a gente tudo que vai ser construído nesse momento ele ele tenta ler o o state para validar e mostrar o que vai ser construído como eu não tenho nada construído ele está aqui construindo toda a máquina o network tudo que eu precisar aqui e aqui ele dá um resumo para a gente que é uma parte bem legal que eu estava comentando então ele vai adicionar cinco itens não vai mudar nenhum não vai destruir nenhum show de bola então é isso mesmo que eu quero fazer para aplicar para aplicar esse código eu venho aqui o terraform vou dar um apply se eu simplesmente dar apply ele vai mostrar de novo aquele plano para mim vai perguntar se eu quero ou não aplicar mas eu quero direto quero chegar e quero aplicar e quero analisar o que foi que foi feito o que vai ser feito de alteração eu posso vir aqui com traço auto approve então aprovação automática aqui vou dar aplicar traço errado oi traço auto approve isso beleza aí eu vou fazer de novo vai analisar o state para ver o que ele já criou vai comparar com o que tem no código e como eu tenho o parâmetro auto approve ele já vai fazer a aplicação disso no ambiente sem a minha atuação não preciso falar se eu quero ou não aplicar e a gente pode ver que o plano é o mesmo então temos aqui cinco coisas para se adicionar ele está lá construindo tudo o que precisa pensa você agora ainda no virtual machine criando a máquina manualmente setando o tanto de memória cpu e tudo mais que você precisa nesse caso o terraform já está fazendo tudo isso para você automaticamente isso aí então aqui estou dentro do resource group ele já está aqui criando o public ip que eu tinha no mesmo nome tem o a rede que está criando aqui enquanto ele cria e vou mostrar para vocês algumas coisas primeiro aqui o storage account então eu criei aqui o storage account vim aqui do lado esquerdo em containers aí eu criei aqui o container chamado tfstate e dentro dele aquela parte de keys que ele cria aqui a pasta demo e aqui tem o tfstate então está aqui centralizado depois que eu aplicar aqui o aplicar essa alteração que eu fiz o Israel ter esse código na máquina dele e fiz alguma alteração aplicar ele vai olhar para esse arquivo aqui e vai só aplicar as modificações que o Israel fez ele não vai tentar aplicar coisas a mais e uma outra é esse aqui que eu utilizei para eu criei aqui dentro do manage ident ident identidade terraform e aí eu peguei as informações dele aqui para poder colocar lá no código e aplicar é ele que tem ali a permissão no ambiente para poder fazer essas modificações deixa eu dar um refresh aqui já criou tudo já finalizou aqui para mim então agora ele já me mostrou aqui tudo que ele está criado mas eu quero ir lá no virtual machine eu tenho aqui a máquina é uma máquina criada e aí um ponto até copiar esse código aqui em cima que a gente poderia utilizar para criar novas máquinas então eu criei coloquei lá aquela variável total underline servers passando aqui eu quero que ter aqui o total de cinco máquinas eu só dei o approval ele criou uma única máquina para mim mas agora eu quero cinco dessas máquinas lá na necessidade do cliente precisava a qualquer momento falar se ele precisava de cinco de quatro de três máquinas naquele momento então com essa variável eu consigo fazer isso vou dar aqui já o apply com auto approve e aí que entra que a gente volta no state que é muito interessante ele vai comparar aqui com o que ele já criou então em vez dele eu já criei uma máquina ele está me pedindo agora cinco máquinas aí eu crio mais cinco máquinas algumas ferramentas de infraestrutura como código vai fazer isso como o Ansible tem um estado ou ele vai dar erro ou ele vai criar seis máquinas para a gente porque eu criei uma máquina antes e agora me pediram para criar cinco o terraforme não a gente vai ver aqui no portal que ele já viu que ele já tem uma máquina e ele vai criar as outras quatro máquinas deixando naquele momento para a gente um total de cinco máquinas e não criar mais cinco e ficar um total de seis máquinas vou olhar mais um momentinho que ele está criando aqui legal que no report ele vai falando para a gente que máquina que está criando que máquina é que aqui o índex dele começa com zero então a primeira máquina que ele criou lá para a gente foi a máquina zero aí a segunda máquina é máquina um aqui no report dele ele vai falar desse jeito já trabalhou na zero eu estou trabalhando na um até a quatro mas aí no código eu configurei aqui para não aparecer o zero ele iniciado um e aí temos as nossas máquinas então temos aqui total de um a cinco máquinas eu falei que eu queria total de cinco máquinas e ele deixou para mim um total de cinco máquinas e por fim temos aqui o comando de destroy não preciso disso tudo é uma coisa que a aplicação do cliente fazia também então no momento que ele precisava de cinco máquinas ele mandava a instrução cria para mim cinco máquinas e o terraform criava cinco máquinas e também não preciso mais dessas cinco máquinas preciso de menos aí ele ia lá e fazia a destruição dessas máquinas para o cliente e aí a gente deixou tudo isso configurado toda a infraestrutura do código pronta e ficaria na mão do cliente só mandar as instruções corretas eu quero criar máquina eu quero total de x máquinas eu quero destruir máquinas e ele destruir as máquinas já não precisaria mais da atuação e um outro ponto de infraestrutura como código é isso você trabalhar ali no seu código entregar ele e não ter uma coisa repetitiva agora precisa de uma nova máquina volta lá e cria uma nova máquina você deixa o negócio pronto e você vai passar a trabalhar em outras coisas você não vai disponibilizar seu tempo para repetir aquilo que você já fez você vai começar a pensar em coisas novas pensar o seu terraform está evoluindo pensar em outras ferramentas que você pode estar utilizando como eu pego o terraform e integro no Azure DevOps como ele vai funcionar como ele vai me entregar isso onde eu deixo o meu remote state e aí você vai pensando nessas evoluções do seu código aconteceu muito no on-premise era o que? a gente construiu aquilo precisa aqui fazer um novo projeto implantar uma coisa nova a gente estava sempre no projeto tinha que voltar e fazer algo ali operacional do dia a dia porque não estava automatizado aí você ia voltar para o seu projeto sair dos projetos para voltar para isso então se você não tinha uma equipe separada ou para o projeto ou para a operação você fazia os dois aí você tinha que toda hora ficar indo e voltando entre o projeto e a operação projeto e a operação com o infraestrutura como o código cada vez menos você vai estar ali na operação só se dá algum erro mas criar coisas você não vai mais ter que pensar nisso aqui ele finalizou então temos aqui mais nenhuma máquina que ele destruiu todas as máquinas aqui para a gente e o melhor do terraform é que ele quando você fez o destroy ali ele vai remover realmente todos os recursos que foram criados ele não vai deixar nenhum resquício nada para trás diferente de quando você cria na mão na cloud você cria uma coisa ou outra mas a cloud ela tende a criar vários tipos de recursos por trás em que você não vê e que uma hora ou outra você fala assim eu não preciso mais disso você vai deixar alguma coisa para trás e você vai ser cobrado por aquilo essa é a diferença do terraform que ele realmente vai fazer a remoção o destroy de tudo que ele foi tudo que ele provisionou e isso é muito bom para a questão de custo né isso aí evitar que enfim deixe alguma coisa lá e depois vem aquela ali com o quartel de crédito é isso aí ajuda muito 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 utilizem terraform ou melhor automatize codifiquem sua infraestrutura seu tudo tudo que você precisa de recursos nas clouds seja para serviços mesmo em outros você pode codifiquem é muito importante já tem aqui a pergunta se a gente tem um canal pode ser que a gente no no linkedin no instagram a gente poste algumas coisas lá de tecnologia também isso o canal é o o devops expert segue lá tá bom no instagram é o canal não no caso é o devops expert lá no no instagram começando mas já tá postando já alguns conteúdos lá e tendência a crescer bastante você vê na você tá colocando o nosso linkedin também ah boa valeu letícia obrigada gente eu que agradeço viu eu tô falando pra todos mas é porque tá muito legal mesmo eu não sou da área de vocês mas a gente aprende muito ouvindo vocês falar e se pudesse a gente estender mais tempo ainda fico feliz de vocês terem participado espero vocês na próxima edição pessoal adicionem eles não hesitem em perguntar e procurar conteúdo o nosso evento a gente tenta trazer pessoas que são referentes realmente a gente tem conhecimento a gente sempre avalia o conteúdo das pessoas antes pra chamar pra aprovar a palestra pra gente fazer uma curadoria bem legal pra que todos que assistam tenham confiança e certeza que o que tá sendo passado é de verdade é real é isso aí que tem qualidade de verdade obrigada pessoal espero vocês e um na próxima edição tamo junto obrigado pela oportunidade Letícia estamos aqui valeu muito obrigado obrigada um abraço tchau 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 Obrigado.